Vamos descansar? Vamos descansar. Eu não aguento até isso, ó. E vira essa gritaria dela aqui, aí eu vou lá pra fora, entra o giro, entra alguém de boa. Só não tô com paciência pra essa gritaria, eu não quero tomar raiva dela. Só que é difícil, aí, porque chuta, aí depois fica rindo com gozação. Eu peguei e falei duas vezes aqui. Falei, não, o bom é ficar rindo, é que é ficar massa. Ficar rindo é que é bom. Me irrita, velho. Fez o trem, muda de assunto, porém, pede desculpa, não fica rindo com gozação, não, velho. Só eu sei a dor que sente, velho. Pô, você fica o dia inteiro com...